Você que por acaso está com a arma na mão, preparando-se para uma tragédia, para fazer uma tragédia, você que está pensando em matar e depois se matar, dê uma chance para você. Faz o seguinte, vamos fazer um desafio? Você topa? Vamos fazer um desafio? Olha, a gente tem tanta certeza, a gente tem tanta certeza que funciona essa terapia, que você pode reverter essa situação, você tem condições de reverter essa situação, está nas suas mãos, não está nas mãos da mulher amada não, está nas suas mãos, ô montanha, você que está me ouvindo, montanha, está nas suas mãos a solução. Então, dê uma chance para você, venha nesta quinta-feira e você vai ver. Se não tiver uma resposta do alto, se não vier uma luz, se não vier uma luz do alto iluminar o seu pensamento e não mudar a sua maneira de ser, então você faça o que você achar que deve ser feito. Mas dê uma chance, espere mais um pouco, espere quinta-feira agora, às oito da noite aqui na João Dias 1800 em Santo Amaro. Você vai ver que a coisa vai mudar. Vai mudar, sabe por quê? Porque a palavra, quando vem do alto, ela dá vida, ela dá vida, ela transmite vida. É como a árvore, minha amiga, meu amigo. Ela pode ser cortada, decepada, mas o seu tronco vai nascer novamente. E se por acaso, se por acaso a sua raiz, o seu tronco morrer na terra, ainda assim há o cheiro das águas. Cheiro das águas. O cheiro das águas é a voz de Deus, é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus. Ele entra em ação a partir do momento que a pessoa apresenta fé, apresenta uma crença. Você não precisa merecer, não. Mas como que eu posso mudar essa situação se eu sou uma pessoa que vive uma vida devassa? Não tem problema, não. Você pode ser um devassado, digamos assim. Não importa. Basta que você manifeste a sua fé e a sua vida será restaurada. Porque Jesus não veio, não veio para os limpos, para os sãos. Ele veio para os que estão sujos, os que estão doentes, enfermos, oprimidos, os devassos, os bandidos, os maus. Ele veio para aqueles que necessitam. Ele mesmo disse isso. Então, se você está gemendo por causa desse amor incompreendido, que saiu da sua vida e você não sabe mais o que fazer, então venha receber essa luz nesta quinta-feira, às oito da noite. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. E depois você vai falar conosco. Você vai falar conosco o que aconteceu. Porque eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma a partir desta quinta-feira, às oito da noite, aqui na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amado.